Eu tinha ficado nessa fossa aí, e o meu filho precisava viajar para os Estados Unidos, os dois, e aí eu estava sem nada. Eu dei para ele 150 dólares. E aí eu falei, mas isso é um desaforo, isso não tem cabimento, meu filho viajar daqui para a América com 150 dólares. Aí eu me lembrei do Ratinho. Porra, eu não devia contar isso, uma história... Não, mas conta, conta, conta. Aí eu fui, fui lá no Ratinho e tudo, aí ele estava se trocando, eu e ele no camarinho, um rapaz que cuida da roupa e tal, não sei o que. Qual o nome dele? Aí eu falei, Ratinho, é o seguinte, meu filho está indo assim, assado, e eu não tenho como resolver esse problema. se eu tenho alguma ideia, estou ferrado. Aí ele falou assim, vamos fazer o programa? Faz o programa, vamos lá, depois a gente conversa. Aí ele se aprontou e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, putz, o cara não entendeu que eu estou ferrado e tal. Aí eu fomos lá, fizemos o programa, ele encheu a minha bola, tudo isso aqui. Nem era programado e tudo. Quando voltou, o senhor, entra aqui. Aí eu entrei e tal. Aí ele, trocando de roupa de novo, ele falou assim, um rapaz que era lá de Curitiba, que custava a contabilidade dele. Doni? Não. Não, Doni não. Doni é namorado. Ele chamou um rapaz, eu sempre conto e lembro o nome dele, agora não me lembro. Umzinho mágoa, moreno, falou, fulano, por favor. Olha, eu contratei o Moacirio aqui para fazer tantos shows para mim e eu quero pagar adiantado. Me dá meu talão de cheque aí, por favor. Põe aí. Então, me deu uma puta de uma grana, como se ele tivesse me contratado para quatro shows. O meu show era J, ele me pagou P, S, D, H, O, J. E não permitiu que eu me humilhasse. Ratinho é muito mais do que vocês pensam. O Ratinho é o cara, o Faustão é muito generoso, mas o Ratinho é extremamente generoso. Esse gesto dele, rapaz. É amigo de quem é amigo. Ele é um cara que valoriza os amigos. É negócio fora do como. Ratinho, beijo carinhoso para você. E outra coisa, não fala, não conta. É aquela história, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, é o jeitão dele. O Ratinho é o cara... Quando eu tive o meu problema de saúde, o primeiro cara a me ligar foi o Ratinho. O primeiro cara a me ligar foi o Ratinho. Ratinho, o que está acontecendo? O que está precisando de ajuda? O que você precisa? Não, calma, Ratinho. Ele me perguntou como é que aconteceu isso. Oh, mas que triste, o que você está fazendo? Mas tonto, mas... Não puxou assunto nenhum, nada. O que que interessa? Jogou para cima. Meu amigo está ferrado. É grana. Aí ele inventou uma desculpa para me emprestar um dinheiro que ele nunca cobrou e nunca fiz os shows, entendeu? Isso é coisa muito forte. O Ratinho é fora do comum. Fora do comum. Muito forte. Moacir, vou dizer para você que eu estou torcendo muito para que você volte para a TV, principalmente para a SBT, que use todo esse talento que você tem. Ah, não precisa no ar. Mas o conhecimento que você tem de televisão, de tudo, de criação, de redação, a televisão está precisando disso. A televisão precisa disso. Gente com sensibilidade para saber o que está acontecendo com a televisão. Por que as pessoas não veem tanto mais televisão como antigamente? Como trazer esse pessoal, é memória afetiva, é programa de humor. Para você ver, o Chaves saiu do SBT, fez uma diferença grande na programação. O SBT perdeu dois grandes artistas. Perdeu ou não, porque o Silvio ainda está aí, pode ser que volte a qualquer momento. Mas o Chaves e o Silvio. Faz uma falta danada na televisão. Então, tomara que a Daniela, que é uma pessoa de bastante bom senso, use você, Moacir. Não, mas eu não estou pedindo emprego a ela. Sim. Eu preciso trabalhar, mas é trabalhar. Eu preciso que alguém veja o meu trabalho. Se gostar, me compre. Sim. O que eu sei fazer, entendeu? Sim. O que você gostaria de voltar a fazer, Moacir? Praça é nossa, você voltaria? Não, não, eu quero projeto, eu quero coisa, coisa grande. Eu tenho uma novela de meia hora, que eu acho que não pode ser mais de 20 minutos, uma novela, de humor engraçada e comovente, pra sete horas da noite. Acho que uma novela não pode durar mais do que um mês e meio, dois meses. Mas por quê? Porque enche o saco. Mas a Globo tem a manha de fazer uma novela, segurar. E foi indo, foi indo, foi indo. Vai indo.